O outro vídeo que vocês tinham pedido muito era esse do Baleã, né? Vamos assistir o do Baleã. Viajar de trailer nos Estados Unidos é muito normal. Eu sempre vi isso nos filmes e eu sonhava em fazer igual. Por isso, hoje eu vou viajar de trailer pelos Estados Unidos. Mas eu tenho uma missão. Eu preciso ver o mar, uma cidade, a neve e um deserto. E a minha viagem vai começar bem aqui, na praia de Malibu. O objetivo é chegar no Vale da Morte, o lugar mais quente do planeta Terra. Sejam bem-vindos ao meu... É assim, é o mar quente do planeta Terra. Esse cara já foi... O Baleã já foi em Bangu? Já foi? Ou não? Nunca foi? Home! O detalhe mais legal é que eu tenho esse cachorro aqui, que é o nosso cão de guarda, chamado Bob. Então, por isso, o meu motorhome vai se chamar Bob. Venha conhecer. Eu aluguei esse trailer por 2 mil dólares. E ele tem uma cama, duas camas, um micro-ondas, um fogão, uma pia, uma geladeira, vários armários, um extintor, um banheiro que mal cabe ao adulto. E por último, mas não menos importante, um ar-condicionado central pra eu não cozinhar no deserto. Mas como eu não entendo nada de trailer... Esse aqui é o meu especialista pra tudo que a gente precisar nessa viagem de motorhome pelo estado da Califórnia. Eu não tenho a mínima ideia porque o Baleã tá confiando em mim. Eu nunca andei de ar-vir, de trailer. Eu só queria que ele viesse pra cá pra que ele faça de gravar nenhum, mas... Espero que saia tudo bem. Tá na hora de começar a aventura, hein? Uh! Não, acho que eu apertei errado aqui. Peraí. Não faz barulho? É normal, é normal. Tá tudo. Hora de começar a aventura. Descendo pela aula de Malibu, a gente conseguiu registrar o nosso primeiro objetivo. O mar. Ou mais precisamente, o Oceano Pacífico. A gente vai viajar pelos Estados Unidos e a nossa primeira parada incrível vai ser... Hypertrain? Mercado. E lá, eu encontrei o meu primeiro desafio. Vem reto em mim. Vem reto. Não, não, não. Pro outro lado, pro outro lado. Vem mais um pouco. Pode vir. Pode vir. Caralho. Não tenho nada aqui, velho. Vai ficar pra próxima. As compras deram 294 dólares. Isso porque a gente comprou comida suficiente pra uma semana na estrada. Talvez a gente tenha exagerado. Próxima parada. Pô, não exagerou não, velho. Comprou comida suficiente pra uma semana na estrada. É que lá nos Estados Unidos, mano, comida saudável é caro pra caralho. Tá ligado? Você, quando você quer ser saudável, quando você quer ser saudável, tu gasta muito mais dinheiro que quando você quer comer merda. Tipo assim, tu vai comer merda, olha, pô, é tudo family size, pá, mais barato, promocional. Quando tu quer comprar umas paradas saudáveis, tu gasta muito mais, entendeu? Muito mais, muito mais, muito mais. Estrada. Talvez a gente tenha exagerado. Próxima parada, cidade. E a cidade que a gente escolheu foi Los Angeles. Só que o João pediu pra dirigir um pouquinho. Nossa! Aconteceu uma tragédia aqui, ó. Ah, correve. Talvez seja melhor eu dirigir, né? Deixa o vídeo passando pra você ver. Não saiba, a cidade de Los Angeles inspirou a cidade de Los Santos no GTA San Andrés e no GTA 5. Por isso, a gente vai visitar três lugares que existem no jogo antes de sair da cidade. O primeiro lugar são as casas rosa e preta do GTA 5. Aqui, 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 aqui. Olha lá. A casa preta e a casa rosa do GTA. Primeiro estereite completo, hein? Estamos agora aqui no pier de Santa Mônica, onde muitos encontros acontecem no GTA RP. Já fui sequestrando por uma facção bem aqui. Barulho de cozinha, pô. Já tomei um soco na boca perto daquele Jeep Compass ali, ó. Como é que faz? É isso aí. Perdemos, né? Acabou, acabou a brincadeira. Eu me apendi um pouco de ter convidado o João pro vídeo, porque eu acho que ele não tá gostando da minha companhia. Eu esperava que ele fosse ficar muito mais animado, mas eu acho que ele não tá botando muita fé nessa aventura, não. Cara, eu tô animadão com essa viagem. Tá sendo o primeiro vídeo com o Balean. Acho que vai ser bem legal. Tô bem animado. Virando essa rua aqui, a gente chega na Grove Street. Pergunta pro cara, pergunta pro cara. Eu não vou perguntar pro cara. Eu sempre falo em inglês. Isso é a casa do CJ? Pô, perguntando pra mim se é a casa do CJ do GTA, porra. Caralho. Aí tá de brincadeira, porra. É, eu não entendo nada que acabou de acontecer. Porra. Cara, tecnicamente... Essa ali, né? É essa marrom ou é essa daqui? Né, eu acho que era o domingo dele. Cara, é uma dessas duas aqui, ó. Então agora estamos livres pra sair da cidade. Não mostro porra nenhuma. O nosso próximo objetivo é sair da cidade grande e ir pra natureza rumo às montanhas na esperança de encontrar alguma neve. Só que isso é muito raro nessa época do ano. A gente tá aproximadamente... Mano, o cara não deve nem saber o que é GTA. Ele deve achar que GTA é droga, mano. Igual lá na Bahia, mano. Foi assim, o... Caiox fez um vídeo indo no mercado ali do lado do nosso hotel em Porto perguntando pra rapaziada o que eles iam fazer se o filho dele usasse laude. Seu filho... Pô, se tu pega teu filho usando laude, o que você ia fazer? Mano, os caras tudo falavam, mano. Pô, ia ficar muito triste, né, mano? Muito triste ver teu filho usando laude. Aí o outro falava, pô, ia encher ele de porrada. Tá ligado? Pá, 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 pá. E é isso, mano. Os caras não sabem o que é não, mano. E vai saber por quê, mano. Os caras lá no exato... Pô, 60 anos de idade, no mercado comprando pão. Tu vai perguntar pra ele, pô, se é a casa do CJ do GTA? Foda-se. 50 minutos de Big Bad, porque eu quero ver um urso. Eu quero que o urso vá atrás do Baleã. Enquanto eu dirijo... Que merda. Tirei o parafuso da cadeira. Será que eu vou cair? O João tava no computador assistindo as aulas do meu novo curso, onde eu ensino tudo o que eu sei pra virar... Aí agora, depois do escuto, cuidado, montanha acima. Estamos com o clima de montanha. Também tenho que reclamar do meu parceiro de trailer lá. Porque olha lá o trailer lá. Por que ele tá lá? Porque o João tá puxando um ronco, tirando um cochilo lá, enquanto o pai tá tendo que dirigir tudo aqui, né? Só vamos lá dar uma pavora nele. E aí, guerreiro? Quer dirigir um pouco, não? Cansou do quê? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não, fica tranquilo, velho. Tá. Isso aí é gente boa, eu gostei de conhecer você. Tá chato, tá na ignição já. Pode ir. Finalmente, chegamos nas montanhas. Só que a neve ainda tava muito fora do nosso alcance. Estamos no caminho pra encontrar neve ainda. Assistiu o Web Bullying ontem? Mano, assistir deve sair no canal do YouTube no máximo amanhã mesmo. Acredito eu, né? Só que o João falou que a gente encontrava neve com certeza numa estação de esqui que tinha perto dali. Falei pra ti que ia ter neve, velho. Falei pra ti, velho. Cadê? 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 Ali. Não acredito que a gente vai ter neve no vídeo. Cara, olha a neve, gente. Lá em cima? Não, cara. Aqui, ó. Tá vendo? Tá frente? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá de brincadeira. É neve? Falei pra ti. Tá de sacanagem. Tchau. Isso daqui, a gente vai até falar que é literalmente o lugar mais quente da terra, onde faz até 60 graus. Tá vendo, tem urso? Mas não tem nada lá, né? É, o Vale da Morte. Literalmente, né? Tá tudo morto lá. Isso é verdade. É, mas pra chegar no deserto, a gente precisa passar por Big Bear Lake. Então, eu aproveitei e fiz um hambúrguer pro João pra fortalecer a nossa amizade. Não quis falar nada, mas tá meio sem sal. Mas aconteceu o pior problema pra alguém que tá indo pro deserto. Foda-se. Água acabou? Tá acabando a água, velho? Nossa, olha isso aqui. Tá vazando a água. A gente passou a montanha inteira jogando água no chão. O que eu ia fazer agora? A gente vai ser obrigado a ir na rua pedir ajuda, porque não tem a menor condição de a gente ir pro deserto mais quente do planeta sem água. Can I help you? Eu was just wondering if I can't fill it up my water tank. Caralho, mone. E esse vídeo tá sendo patrocinado por Blaze, que é um site de jogos de azar, ou seja... É um trailer, e eu acho que ele tá lendo água. Vocês entendem, tipo, sobre trailers? Você pode perguntar no chão. Está lá? Sim. E na Blaze você pode apostar dinheiro de verdade em jogos como Crash Double. Acho que vai pagar um dia. Economias a... Pô, eu sei que vocês pedem sempre pra assistir os vídeos do Baleã. E, pô, eu sei que ele tem vários vídeos bravos, mas tem muita... Muito rápido, mano. Para depositar o seu dinheiro na Blaze é muito simples, basta usar as opções boleto bancário ou cartão de crédito. Qual que eu mais gosto, que é o fim, que o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos. Oh, meu Deus, esses filhos malditos. Eles só aparecem, não se preparam, e aqui eu estou, ajudando eles a enxergar as pôperas. There you go. There. Tudo sob o controle. Tá. Show. Tá enchendo. Tá enchendo. Para retirar o dinheiro, basta usar as opções... Saque o que tá aparecendo. High five, guys. Wow. Com a ajuda da Cindy e a minha habilidade de segurar uma mangueira, a gente tem água de novo e estamos prontos pra ir pro Vale da Morte. A nossa missão hoje é ir para o Vale da Morte e ficar na noite por nós mesmos. Você acha que é uma boa ideia? Eu não sei. O que é o que é o que é o Vale da Morte? Eles chamam o Vale da Morte por uma razão. Ok. É... Eu sei o seu ponto. E apesar dos problemas, a gente conseguiu fazer amizade com uma pessoa incrível e super engraçada. Bom, já estamos aqui mais uma hora de estrada depois de sair de Big Bear a caminho do Death Valley. E é ali que se encontra literalmente o lugar mais quente do planeta Terra, com temperaturas até 60 graus. Ali é realmente o lugar mais quente do planeta Terra? É, realmente. Só pesquisar aqui que eu não sei o que vai aparecer, né? Então é importante. Lugar mais quente do planeta. Vale da Morte. Death Valley é uma região desértica no leste do estado da Califórnia. O local é constantemente lembrado por ser o lugar mais quente do mundo. Já foi registrada a temperatura do ar mais alta da Terra. Incrível em 56.7 graus. Tá aqui que sim, pô. E agora? E aí, mano? Geral tava falando não e eu também tô. Tá vendo? Vocês são filha da puta, cara? Caralho. Show de bola. Bom saber que eu posso confiar em vocês. Quando chegamos no deserto da Califórnia, o calor subiu muito e a paisagem ficou amarelada, igual aqueles filtros de filme no México. Isso aqui é muito a cara do deserto do Breaking Bad, quando dois amigos saíram de trailer pra fazer atividades idênticas. Caralho, papo reto. Dois amigos. Eu não sou assim um amigo. Toma. Eu tô brincando, vem cá. Você conquistou a minha amizade quando resolveu probar a água. A gente acabou de entrar aqui no deserto, mas ainda tem mais quatro horas deserto adentro. Quando a gente vai parar a nossa aventura num parque trailer que tem lá no Death Valley. E depois de mais três horas dirigindo, aparentemente, a gente errou a entrada a uns 200 quilômetros pra trás. O que significa que o sol está se pondo, então ao invés de dormir em segurança num parque trailer, a gente vai dormir num deserto misterioso. E olha só esse detalhe aqui. Estamos explorando aqui o deserto antes do cair da noite, porque tem alguma coisa muito esquisita ali no frente. Que é aparentemente aquilo ali é um cemitério. Tem várias lápides já nas bandeiras dos Estados Unidos. Estamos no meio do deserto. Foi pra ter parado em qualquer lugar. A gente parou com... Vambora, vem. A gente vai pegar mais uma varia de estrada, porque eu não vou dormir aqui não. João, sua missão é encontrar uma saída pra gente. Deixa eu primeiro entender isso. Então controle. Ah, não, 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 não. Próxima saída tá a quantos quilômetros? 30 quilômetros. É o que? O que tem lá no parque trailer? Pode ser que seja um trailer. Pode ser que seja só um poço. Encontramos um estacionamento duvidoso que parecia estar abandonado e ser bem perigoso. Estou aqui no camping, mas não posso encontrar o ofício. Desculpe, estou um pouco perdido aqui. Número 94. O que é o seu nome? Mano, qual o nome do amigo do Out, mano, no Breaking Bad? O filha da puta lá. Cara, esqueci o nome dele, mano. Caralho, o que deixou o... O que ficou dormindo no... O Jesse, mano. O Jesse, aí, aí. Aí que o Jesse deixou o trailer, pô. Hello? Como é que funciona aqui nos Estados Unidos? Tem esses pequenos totens onde você conecta o seu trailer nessa tomada pra recarregar as energias. Tem adaptador pra gente tentar que se no low camping não tivesse esse aqui, e era pra tu conectar esse aqui. Essa aqui é a altura do chuveiro. Eu tô aqui dentro do banheiro. Tem essa clarabóia pra colocar a cabeça? Eu conheci o pai da morte, ou é? Não sei. Deu tudo certo, a gente sobreviveu à noite, e eu não ouvi mais do que três gritos de socorro. Fizemos o café da manhã americano reforçado pra dar energia suficiente pra chegar até o nosso objetivo final. E depois de mais quatro horas dirigindo pelo meio do deserto com o sol escaldante, a gente finalmente chegou no Vale da Morte. Oficialmente, o lugar mais quente do planeta. Eu tenho aqui 25 centavos, e o próximo desafio, se você tiver coragem, é... Quem perder no Caro-Coroa vai passar 24 horas sozinho aqui no Vale da Morte no próximo vídeo. Aceita? Eu tenho alguma opção? Pode regar. Nem f***. Caro-Coroa. Cara. Boa sorte. Doideira, filho. Tipo assim, pô, vídeo legal, vídeo legal, os vídeos dele são muito bem produzidos e tal, mas volto a dizer, mano, tipo assim, pô, eu acho que ele podia encher um pouco menos de ad, tá ligado? Mas sei que é o trampo dele também, é a forma dele de ganhar dinheiro, quem sou eu pra ficar regulando? Só, se fosse meu, eu pensaria um pouco dessa forma, tá ligado?